Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade, amor Eu vim neste lugar, Tua graça é encontrar Por Tua causa livre sou, a minha vida a Ti eu dou Me coloco em Tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou O Teu nome bendirei e bem alto clamarei Que eu sou Teu, eu sou Teu Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a Ti E és o único a quem adorarei Eu vou compartilhar o amor, ser Tua luz por onde eu for Eu me prosto em Tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou O Teu nome bendirei e bem alto clamarei Que eu sou Teu, eu sou Teu Tudo que sou está em Tuas mãos de amor E eu sou Teu, eu sou Teu Eis-me aqui com os braços bem abertos Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus Tu és o eterno Deus E eu sou Teu, eu sou Teu Tudo que sou está em Tuas mãos de amor E eu sou Teu, eu sou Teu Jesus Eis-me aqui O Teu nome bendirei e bem alto cantarei Que eu sou Teu, eu sou Teu Que eu sou Teu O Teu nome bendirei e bem alto cantarei Que eu sou Teu, eu sou Teu Tudo que sou está em Tuas mãos de amor E eu sou Teu, eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu